Música Fala pessoas, tudo bem com vocês? Comigo não está nada bem, faz mais de uma semana que eu estou doente Estou com a cabeça doendo, estou com a garganta meio zoada Eu estava rouco até agora, não sei se ainda estou, eu acredito que não Eu estou com o ouvido entupido, sim, ouvido entupido Parece que eu mergulhei a cabeça em um balde cheio d'água E estou lá mais de uma semana Também estou com o nariz escorrendo, mas eu acho que isso eu já melhorei Ou não? E faz tanto tempo que eu não posto vídeo aqui no canal Que a gente conseguiu atingir a meta de 5 mil inscritos Então no próximo vídeo eu trago o resultado dos vencedores do desafio que eu fiz a vocês E antes de começar o vídeo de hoje, na verdade ele já começou Mas antes de ir para o tutorial do vídeo de hoje Eu gostaria de mandar um salve para o Eu Sou Mágico Então cara, muito obrigado por me acompanhar, tamo junto E se você também quer que eu mande um salve em vídeo para você Vai no meu último vídeo que eu postei no Instagram E comente hashtag quero um salve Sei lá, uma hashtag lá Comenta alguma coisa lá que eu mando um salve para você No próximo vídeo Mas agora sem mais enrolação Vamos para o tutorial do vídeo de hoje Galera, cortes com uma mão é muito útil em todas as ocasiões Envolvendo cardistry, envolvendo mágica Até mesmo para se gabar em algum jogo Quando você estiver jogando com seus amigos Na mágica, cortes com uma mão pode ser muito útil quando a pessoa não pode ver a carta que está no topo Como assim? Você faria um double lift? Eu vou dar um exemplo de uma mágica bem simples aqui para vocês entenderem a lógica Eu faria um double lift, a pessoa veria que essa é a carta do topo Certo? E você daria essa carta na mão dela Certo? Aí você falaria que com apenas um estralo de dedos a carta ela simplesmente troca Aí você estralaria o dedo e mostraria que a carta simplesmente trocou Tem aquelas pessoas que são mais desconfiadas que ela pediria para ver a carta do topo Ela falou Ah é? Trocou? Então deixa eu ver a carta do topo Você fazendo um corte com uma mão Você pode mostrar a carta do topo que não tem importância Certo? Porque ela estava distraída vendo a carta que estava na sua mão Enquanto ela estava distraída você simplesmente fez um corte e deu a carta para ela Certo? Então cortes com uma mão é bem útil quando você tem que ocultar um segredo na mágica Já no cardistry cortes com uma mão pode ser muito útil quando você está com a mão parada Como assim? Tem ocasiões que você está fazendo sei lá um exemplo flicker com uma mão Certo? E essa sua mão aqui está fazendo nada Ela está simplesmente parada Para que a sua mão não fique parada você pode ficar fazendo cortes com uma mão Para tornar um ar maior de movimento em todos os movimentos que você estiver fazendo no cardistry E cortes com uma mão pode ser bem legal quando você estiver em uma rodinha com seus amigos Jogando alguma coisa envolvendo cartas Como por exemplo o truco A pessoa daria o baralho para você cortar E você todo ignorante faria um corte com uma mão E as pessoas se impressionariam com o movimento que você fez com uma mão Que é bem legal E se a pessoa é bem leiga no assunto em técnicas com carta Ela vai se impressionar bastante só com esse movimento E para começar o tutorial envolvendo cortes com uma mão Eu vou falar um pouco da pegada Quase todas as pegadas envolvendo cortes com uma mão Você vai segurar o baralho nessa posição Ele se chama straddle grip elevado se eu não me engano É o dedão na lateral Dedo anelário médio na outra lateral Dedinho embaixo e indicador em cima Você vai segurar o baralho nessa posição Se você for canhoto você vai segurar nessa mesma posição Só que com a outra mão Certo? E o primeiro corte que ensinarei vocês a fazer Se chama charlier cut Que é mais ou menos isso daqui Certo? É o corte mais básico com uma mão Que se existe na minha opinião Eu acho que não tem outro mais fácil que esse Certo? E é bem tranquilo de ser feito Você vai segurar nessa posição como eu já falei Certo? Você vai vir com o seu dedão e vai levantar um pouco de carta Não precisa ser exatamente o meio Mas não mais que a metade do baralho Certo? Se você pegar um pouco mais Você vai ter um pouco mais de dificuldade Mas nada impede de ser também Certo? Você vai pegar um pouco de cartas Vai quebrar mais ou menos assim Certo? E com o seu dedo indicador que vai estar livre aqui Você vai levantar esse bloco Então você vai curvar ele aqui embaixo E vai levantar Você vai fazer isso daqui Certo? Você vai simplesmente levantá-lo Depois você vai tirar o seu dedão daqui de cima Que está segurando esse bloco Vai deixá-lo cair E depois você completa o corte Então você vai fazer isso daqui Vai levantar Vai vir com o seu dedo indicador Vai levantar o bloco Vai tirar o dedão Vai deixar cair E vai completar o corte Certo? Fazendo em outra posição É mais ou menos isso daqui Você vai quebrar Vai vir com o seu dedo indicador Vai fazer a levantada do bloco Vai tirar o dedão Vai deixar cair E vai completar o corte Certo? Vai fazer isso daqui O segundo corte que eu vou ensinar a vocês Se chama scissor cut Ele tem várias variações Vários modos de ser feito E no tutorial de hoje Eu vou ensinar apenas um Perfeito? Ele é mais ou menos assim Você vai segurar Na mesma pegada Vai vir aqui no canto de baixo Certo? Vai levantar o bloco E vai completar o corte Então você vai fazer Este movimento aqui Você vai vir com ele Certo? Vai subir Vai formar meio que um L Certo? E vai completar o corte Vai ser o seu dedão Basicamente que vai fazer O movimento todinho Do corte Certo? Ele não é muito difícil Só vai depender um pouco mais Da elasticidade da sua mão Para completar esse corte Certo? Você vai segurar ele nessa posição Vai vir com o seu dedo Com o seu dedão Aqui embaixo No canto Certo? Vai pegar um pouco de carta Não precisa ser muito Aqui quanto menos Melhor Certo? Vai segurar aqui E depois o seu dedão Vai simplesmente levantar O bloco até lá em cima Ele vai fazer este movimento Aqui Certo? Depois que ele chegou Aqui em cima Esses dois dedos aqui Vai puxar o bloco Para baixo Ele vai ter uma pegada Um pouco mais forte Para ele não cair Certo? Aí o seu dedo Vai continuar o corte E depois é só você voltar Com o bloco para baixo Então você vai fazer Isso daqui Vai vir aqui por baixo Vai levantar Esse dedo Esses dois dedos aqui Vai ajudar Inclinando um pouco mais O baralho Para facilitar a passagem desse E depois o seu dedão Volta com o bloco para baixo E o terceiro e último corte Que ensinarei a vocês Nesse vídeo Se chama Revolution Cut É esse corte aqui Que dá uma ilusão De que o bloco está girando Em cima do outro E dá uma ilusão Bem legal De movimento No corte Certo? É um corte mais belo No meu ponto de vista E o mais complicado De ser feito também Pois depende um pouco mais Do controle Das cartas Para realizar o corte Você vai segurar o baralho Na mesma pegada Perfeito? Vai fazer o corte Mais ou menos do meio Certo? Vai vir com o seu dedo Indicador aqui no canto De cima do bloco E o seu dedão Vai continuar na mesma posição E você vai fazer Este movimento aqui Certo? Você vai fazer Este movimento aqui O seu dedo Indicador vai segurar O bloco ali por cima E o seu dedão Vai fazer a rotação Do bloco Por quê? Porque você vai precisar Fazer com que O bloco Venha até o seu dedo Anelar Então o seu dedo Anelar vai estar aqui E preste atenção No movimento dele O meu dedo anelar É este aqui Certo? Você vai fazer Este movimento aqui Por quê? Porque você vai precisar Fazer com que o seu dedão Encontre com o dedo Anelar Porque você vai passar A pegada do dedão Para ele Ó Tá vendo que Eu trouxe o bloco Até o anelar Agora eu vou segurar Com o anelar Vou tirar o dedão Daqui Da posição Certo? Vou vir com o dedão Aqui nesse bloco No canto de cima Desse bloco E vou levantá-lo Vou fazer isso daqui Ó Certo? E agora eu completo O corte Continuando o movimento Então eu passo O bloco Para o meu dedo Anelar Eu giro com o dedão Passo para o anelar Tiro o dedão Da pegada Levanto esse bloco Aqui E o meu dedo Indicador Ajuda a levantar Esse bloco Aqui Certo? Então você vai fazer A rotação Vai pegar Vai vir Com o dedão Aqui na ponta Vai levantar o bloco O seu dedo Indicador Vai ajudar Fazendo essa curvatura Aqui E vai completar O corte Certo? É um pouco complicado No começo Mas depois que você Pega a manha Você faz isso daqui Tranquilamente Sem nenhuma dificuldade Certo? Você vai segurar Nessa posição Vai quebrar mais ou menos No meio O dedo Indicador Vai vir aqui Na parte de cima O dedão Vai continuar Na mesma pegada Ele vai girar Certo? Vai fazer esse movimento Depois que você Encontrou o dedão Com o seu dedo Anelar Você vai tirar O dedão Vai segurar Firme com o dedo Anelar Certo? Não precisa fazer Muita força Pra você não machucar O seu dedo Mas segura O suficiente Que o bloco Não cair Certo? Vai vir com o seu dedo Com o seu dedão Desculpa Aqui em cima Vai levantar O seu Indicador Vai curvar Aqui embaixo E vai completar O corte Então você vai fazer Isso daqui E galera Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês Tenham entendido Como que funciona Cada corte Com uma mão Existem vários outros Se vocês quiserem Que eu traga Outros tutoriais Fazendo outros cortes Com uma mão Deixa aqui embaixo Nos comentários E se vocês também Querem que eu mande Salve aqui em vídeo Pra vocês Vai na minha última Postagem no Instagram Que está aqui embaixo O link é na descrição E comente Hashtag Quero um salve Em vídeo E eu trago pra vocês E muito obrigado A todos vocês Por me ajudarem A atingir a meta De 5 mil inscritos Muito obrigado mesmo Agora a meta É de 10 mil inscritos Vamos ver Quanto tempo A gente vai levar Pra conseguir Atingir essa meta Compartilhe com todo mundo Compartilhe esse vídeo Com todo mundo Que você está vendo Que está aprendendo Mágica Que quer aprender Técnicas mais avançadas De mágica Cortes com uma mão É bem útil Na mágica No cardistry É bem útil Em todas as ocasiões Que você foi E galera Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado a todos Que estejam assistindo o vídeo Até aqui E até a próxima E até a próxima